Olá pessoal, nós estamos aqui em Porto Alegre, aqui no estádio do Meira Rio, nosso estádio do Internacional, aonde agora há pouco concluímos uma reunião por orientação do presidente Lula, eu e o ministro Valdez, estamos reunindo com todas as atividades, todas as áreas das atividades econômicas, das atividades sociais do estado do Rio Grande do Sul, que de uma forma ou de outra foram atingidas e estão sofrendo as consequências desse momento tão delicado e tão difícil que vive o nosso estado. E o futebol é uma área muito importante, nós estávamos aqui com os principais clubes do nosso estado, com a Federação Gaúcha de Futebol e o nosso presidente do Inter, Alessandro Barcelos, foi quem coordenou, quem chamou essa reunião, foi o primeiro encontro, tiramos vários encaminhamentos, acho que foi uma boa reunião de trabalho, presidente Alessandro. Ministro Pimenta, ministro Guaes, fundamental esse momento difícil para todos nós, os clubes de futebol têm, de maneira geral, aqui no Rio Grande do Sul, feito um papel importante de solidariedade, de trabalho, de apoio, de auxílio a todas as vítimas aqui do Rio Grande do Sul, mas também foram muito afetados. E a gente sabe, futebol hoje no Brasil movimenta mais de 60 bilhões de reais e é uma indústria muito forte e ela está nesse momento também de alguma forma precisando desse trabalho de reconstrução. E a vinda aqui de vocês, três ministros do governo federal, nessa primeira reunião onde a gente conseguiu apresentar os principais pontos e vamos trabalhar em cima deles para que a gente possa buscar soluções e respostas, é fundamental para o futebol gaúcho. Tenho certeza que sairemos desse momento difícil mais forte e com o trabalho da federação e de todos os clubes envolvidos, Série A, B, C e D, Divisão de Acesso, a gente possa construir aí uma solução que possa fazer com que o futebol ministros, volte a também trazer alegria para o nosso povo tão sofrido nesse momento. Alessandro, nós estávamos aqui com a presença da Federação Gaúcha de Futebol, do Inter, do Grêmio, do Juventude, do Caxias, do São José, Avenida Ipiranga, Novo Hamburgo e se eu não esqueci de nenhum, todos esses clubes que estão hoje disputando competições nacionais importantes, mas representado pelo presidente da federação também na divisão de acesso e naqueles clubes que não puderam estar. Então, uma representação importante e que nos coloca agora o desafio de buscar aí com as diversas frentes de infraestrutura, por exemplo, que é uma frente importante que nós precisamos olhar. A questão dos aeroportos, os pousos internacionais. A questão financeira, por óbvio, para que a gente possa recuperar condições de trabalho e toda essa mobilidade importante. Então, são várias frentes aí que vão se desenvolver ao longo do próximo período para que a gente possa buscar essas soluções em conjunto. O ministro Valdes, que é vascaíno, aqui juntamente com os grandes clubes, com os grandes times do futebol gaúcho, trazendo aqui a sua experiência para nos ajudar a construir, em nome do presidente Lula, um caminho de apoio ao futebol gaúcho, ministro Valdes. Ministro Pimenta, lhe cumprimentar, dizer da assertiva do presidente Lula de ter você liderando a todos nós, mas na relação com o governo federal, os municípios e muito especialmente os segmentos, a sua iniciativa de reunir aqui no Internacional o presidente Alessandro, em seu nome cumprimentar todos os clubes e a nossa solidariedade, é a certeza de que o governo Lula está preocupado com todos os segmentos que foram atingidos fortemente. Estamos falando aí de mais de 2 milhões de pessoas atingidas e o futebol está dentre esses que foram muito atingidos, porque tem toda a questão da mobilidade, aeroportuária, de estradas, as competições nacionais, regionais, internacionais. Então, realmente, a sua iniciativa, o que nós ouvimos desses líderes, o presidente de todos os clubes, todas as séries, demonstram claramente a assertiva sua e do presidente, de se preocupar e garantir políticas públicas para apoiar a todos na reconstrução e na retomada do processo de normalidade. Muito bem.